E eu não, eu não, meu irmão Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, compensa os dez marras Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Ele é o bom, é o bom, é o bom demais Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Nasci a rua Augusta 120 por hora Tirei a turma toda de um passeio pra fora Escorri em duas rodas sem usar a buzinha Parei a quatro dedos da esquina Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo